Rapaziada, essa camiseta aqui, ela é simplesmente incrível, cara. Ela não é só uma simples camiseta. Ela apresenta tecnologia avançada de tecido e o melhor de tudo, cara, anti-odor, ela tem rápida evaporação de suor e, cara, o melhor de tudo, você nem precisa passar, meu irmão. Além de tudo aquilo que vocês já sabem, né, rapaziada? O tecido é mais resistente, ela tem aquela versatilidade, né, cara? Então você pode ir pra academia, você pode ir pra rua, você pode ir pra uma festa. Mas, cara, essas camisetas são simplesmente incríveis. E, ó, eu posso garantir, eu tenho várias, várias que eu compro, às vezes eles me mandam também, mas eu utilizo no meu dia a dia sempre. Cara, as camisetas da Insider são não só tecnologia, mas são qualidade de vida, cara. Elas têm esse tecido maravilhoso, é leve, combina com tudo. Você pode ir pra academia puxar um ferro, você pode ir pra rua correr, você pode ir pra uma festa botar uma calça jeans e trabalhar. Cara, é versátil, é coisa linda. Tá esperando o quê pra conhecer essas belezinhas, meu amiguinho? Ó, seguinte. O link vai estar aqui na descrição. Utilize o nosso link 12, pra que vocês tenham ali 12% de desconto em qualquer compra que vocês fizerem, cara. Então, já, nesse momento, o link tá aqui na descrição. Vá lá, porque vocês sabem, a Insider é a nossa. Vamos nessa, hein? É isso aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada aí pra você, torcedor ou não do Coringão, sejam todos muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso. Desce mão da Márcia, rapaziada. Vocês vão me desculpar, mas aqui é final de viagem. Tô voltando pro Brasil no dia que eu tô gravando esse vídeo. Provavelmente, deve sair... Não, não, eu não vou estar no Brasil ainda quando ele sair, mas eu tô voltando, tá? Inclusive, não saiu o pós-jogo ontem por isso, porque eu estava fora. Na verdade, eu tava na estrada, porque eu peguei e fiz uma conexão, né? Los Angeles pra Las Vegas. Enfim, fiquei o dia todo fora ontem, não pude acompanhar o jogo. Mas acompanhei agora, nessa madrugada, né, do vídeo de hoje que eu tô gravando. De madrugada não, foi de manhã. Hoje de manhã, ontem de madrugada. Hoje de manhã. Bom, decidam aí, foda-se. Enfim, rapaziada, vamos lá. Então, vou estar um pouco baqueado, tá bom? Porque aqui foi correria, canseira, mas deu tudo certo. Bom, jogo na Neuquímica Arena, mais um majestoso, né, rapaziada? Onde a gente sabe que, infelizmente, o Corinthians vem perdendo todos os seus tabus, os positivos, né, aqueles quais parte se orgulha, parte acha bobagem, mas a grande realidade é que essas pequenas coisas no futebol fazem a alegria de muitos, né? Então, ah, o tabu, da mesma maneira, cara, que o São Paulino tava doido e finge que não, e a gente sabe que é a maior mentira do mundo, porque futebol é isso, cara, é aceitar as coisas. Então, o São Paulino queria muito, e a maioria dos São Paulinos, né, de verdade, né, vamos falar assim, os São Paulinos, a Isa, aqueles caras que acompanham desde sempre, queriam muito derrubar o tabu na arena, foi derrubado, com o Carpini, um dos piores técnicos dos caras, né, olha como é, como as coisas funcionam, né, mas o tabu foi quebrado. Então, da mesma maneira que o São Paulino queria muito quebrar esse tabu, o corintiano também não queria perder. Então, não adianta nós fingir também que ele queria, ah, não estamos nem aí, porque é uma merda perder esses tabus. Nós perdemos também pro Internacional, perdemos, vários tabus foram perdidos. Isso é reflexão, né, isso é reflexão não, na verdade, isso é reflexo da nossa atual diretoria, da gestão passada de 16 anos, dos jogadores em campo, a gestão de muita torcida também, que não parte, né, da torcida, que a grande maioria é foda, né, mas parte de uma torcida que não sabe, não tem noção do que é da vida, enfim. É... a gente sabe como é. Bom, enfrentamos novamente um São Paulo, um São Paulo forte, um São Paulo que está bem no campeonato, tá, um São Paulo que está bem na Libertadores, e a gente sabe que quando os caras vêm jogar na arena, eles vêm... Porque, assim, ó, os últimos jogos, alguns jogos, o São Paulo, sempre que chegava na arena, dava aquela tremida na base, os próprios São Paulinos sabiam disso. Tem uns que inventam que, ah, a juíza ajudou, a gente sabe que não, a gente sabe que alguns jogadores do São Paulo, por muitos anos, cagavam na cueca de entrar na arena. É... por outras vezes, de fato, acontecia ali alguma alteração por conta do juiz, mas, de certa forma, o São Paulo vive um momento muito melhor do que o momento do Corinthians, é um momento superior tanto em campeonato brasileiro quanto em Libertadores, que sequer estamos lá, né? Bom, jogo na arena é sempre um jogo onde eu espero que os jogadores se doem, onde eu espero que os jogadores realmente deem tudo de si, e o gol, né, do Mosquito, o gol que sobra ali naquele bate-rebate na área de São Paulo, é um gol desse jeito, é um gol onde os caras brigam, né, pela bola, de fato, a bola sobra ali e vai esse golaço na caixa. Segundo gol, o golaço do Coronado, o Coronado é um jogador diferenciado, é um jogador que precisa estar mais em campo, espero que, de fato, não aconteça com o Coronado, o que sempre acontecia com o Renato Augusto, né? Então, ah, tem muita gente que fica, ah, vai comparar, é, eu passei trauma o suficiente com o Renato Augusto e alguns outros jogadores, e agora, sim, sempre vou comentar, sempre vou dizer que não quero que isso aconteça. Goste você ou não, sempre vai acontecer isso aí, tá? São Paulo empatou o jogo, na verdade, rapaziada, é uma, é uma, é uma, empatou o jogo, não, o Corinthians empatou o jogo, na atual circunstância, né, no que a gente, no que a gente vem vivendo ali, eu acho que o Corinthians empatou o jogo, e, na verdade, eu não sei, cara, se a essa altura do campeonato, e aí, é claro, é muito a pequenação de clube, mas eu acho que nessa altura do campeonato, eu quero te perguntar, cara, sobre, vocês viram o jogo, nem vou comentar tanto sobre o jogo, mas eu quero comentar mais sobre esse contexto geral, né? É, nessa, nessa, nessa altura do campeonato, empatar com o São Paulo, não é nem uma desgraça, ai, meu Deus, pra gente não, irmão, a gente tá vivendo a pior fase, só não é a pior porque a gente ainda não caiu, né? É, porque tão tentando muito derrubar o Corinthians em algum lugar, tentaram no Paulista, tão tentando no Brasileiro, uma hora vão conseguir, cara, e a gente vai ter que tá aqui, porque quem vai tá aqui somos nós, né, como diria já o velho filósofo, então, assim, é, eu não sei, cara, se você ficou puto da vida, dava pra ganhar, com certeza, eu acho que foi um jogo até competitivo, cara, foi um jogo que, sei lá, é, dentro do que é possível se fazer com esse time, eu acho que esse jogo, em específico, foi, foi, foi competitivo, fez o que dava pra fazer, acho que a torcida empurra, né? Nossa, torcida do caralho, é torcida mesmo, né, mano? Aqui, que vai lá, porra, apoia, independente da situação, é animal, é animal. Agora, é um jogo contra o São Paulo mais forte nesse momento, mais organizado, é um time que tá querendo ir pra cima, tá querendo, tá vencendo, tá avançando nos campeonatos, isso, motivação dos caras, tá uma milhão, vem jogar contra a gente, já quebrou o tabu, então, vem grandão em cima da gente, não ganharam, tiveram um jogo competitivo, agora a gente cai no técnico fraco, que eu sempre falo pra vocês, todo início de ano, e já tá acontecendo, né, engraçado, eu preciso, eu sei, gente, que vocês ficam nessa, ai, o Kroes, ele sempre diz isso, respostas pra hater, não, não é resposta pra hater, primeiro que assim, se eu der resposta pra hater, você tem que entender que é bom pra mim, se eu pegar um comentário burro e responder ele, eu ganho em cima disso, então, nessa lógica, não faz sentido eu não responder, mas não é esse o caso, é porque, realmente, eu não quero que você fique falando, ah, lá, o Kroes sempre acerta, é, porque eu erro bastante também, mas a maioria das coisas, não é que eu falo aqui, não é que eu sou um gênio, é o óbvio, é porque a gente vive, vou repetir, a gente vive numa carência absurda de tudo, o corintiano, ele é carente de ídolo, é carente de presidente, é carente de um bom clube, é carente de uma boa administração, é carente de títulos, agora, porque o último título que a gente ganhou foi 19, e se eu fosse um pouco mais hardcore, o último título de verdade foi 2017, certo? Então, cara, quando eu paro pra pensar, nesses últimos momentos, no que a gente vem vivendo, a gente tá vendo um Corinthians arrebentado, então, tudo que eu falo pra vocês, não é gênio, eu não sou, olha, o gato mestre, não, é óbvio, e o Antônio Oliveira é um técnico fraco, ah, mas é que com os jogadores que ele tem, é um técnico fraco, o maior trabalho do Antônio Oliveira foi manter o Cuiabá ali na metade da tabela, foi uma aposta justa, eu não posso ser hipócrita, já falei isso pra vocês sobre o Augusto, foi uma aposta que eu acho que é justa, uma aposta que eu acho que é válida, certo? Porém, vimos que não deu certo, o mesmo do Carpino no São Paulo, quando o São Paulo contratou, eu falei, ó, eu não acho uma má contratação, eu não acho uma má contratação, eu acho que é uma boa aposta, não deu certo, é isso, bola pra frente, São Paulo mudou, pegou o Zubeldia, deu certo, e o Zubeldia não é nenhum cara, nossa, que baita história no futebol, não, ele passou por alguns clubes, mas não é nenhum treinador gigantesco, que ganhou um monte de coisa, passou por grandes clubes, não é, então o Corinthians tem que fazer igual, só que a diferença entre o Corinthians e o São Paulo, é que o São Paulo não ficou de meio tempo, quando viu que o Carpini não tava virando, foda-se, irmão, entendeu? Porque aí sabe o que acontece? Lá não teve essa história, ai, trocou de técnico um monte de vezes e não resolveu, aí o cara fica debochando, ai, trocar de técnico não é solução, aí me fala os técnicos, aí o cara vai vir com Mancini, Silvinho, Coelho, Lázaro, Danilo da Base, Luxemburgo aposentado, Mano Menezes aposentado, o único técnico que a gente teve, gostem ou não, foi Vitor Pereira, ficamos em final de Copa do Brasil, e terceira, quarta colocação, campeonato brasileiro, um técnico que a gente teve, desde 2019, saída do Fábio Carilli, então, bom gente, continuamos ali, muito próximo da zona de rebaixamento, um ponto apenas à frente, estamos com sete, acho muito, muito preocupante a situação do Corinthians ainda, não vou ficar aqui fazendo alarde, mas também não estou tranquilo, não vou falar, fica em paz, está tudo bem, porque nitidamente não está, né, bom, eu vou voltar agora, para o Brasil, ainda estou em Los Angeles, meu voo sai hoje, dia que eu estou gravando esse vídeo, eu devo chegar no Brasil dia 19, então, não sei se quando esse vídeo sair, deve sim, deve ser, deve sair no dia 18, esse vídeo aqui, vou gravar no dia 17, então, rapaziada, é isso, não tenho muito mais o que falar não, acho que, agora, é torcer para que esses caras, realmente honrem essa camisa, para que o Augusto Melo, cara, é o que eu falei, para a final, não aguento mais falar do Augusto Melo, cara, eu não aguento mais, eu já cansei de falar para vocês, e eu falei isso para ele, eu falo isso para ele, eu falo, Augusto, eu vou te criticar, não tem conchavo comigo, não teve com o Andrés, não teve com o Duílio, e teve, o próprio, tem tudo printado aqui, teve tentativa de aproximação, nunca quis, o Augusto, eu já falei, eu gosto do Augusto, só por ter tirado aquela raça do poder, só por isso, só que eu não vou passar pano não, irmão, não vou, se vocês quiserem ver, vai para outro canal, que vocês vão encontrar um monte de canal, lambendo o saco, página, eu não, eu vou, vou repetir para você, eu vou apoiar o Augusto, enquanto eu ver que ele quer o bem do Corinthians, ah, mas ele foi lá no programa e mentiu para você, não, ele mentiu para vocês, certo, ele mentiu para vocês, para mim também, e ele vai responder, eu sou homem, mano, eu tenho meu papo, e eu mando meu papo reto, assim como ele falou que é, e ele agora arque com as consequências, se ele falou uma coisa, aconteceu outra, eu não posso fazer nada, agora, para mim, uma gestão realmente bobona, como eu falei, cara, estão fazendo o Augusto Melo de bobo o tempo inteiro, ele traz os caras, os caras vão lá e passam a perna nele, é um cara que não sabe ser político, ainda não, vamos ver o que vai acontecer, até esse ponto, acho que o que a gente pode fazer como corintiano, é apoiar, até o momento em que a gente vê que o cara, que o cara realmente ali é, porque eu não, tem uma coisa também, cara, eu quero perguntar, finalizar esse vídeo, talvez eu seja realmente muito inocente, eu não vejo mal caratismo no Augusto Melo, já não posso dizer, o que eu pensava da diretoria passada, só que eu vejo inexperiência, imaturidade, falta de malandragem, não é um cara político, não é um cara que estava preparado, para assumir esse clube e ser nítido, ele sabe, eu sei, vocês sabem, não odeio o Augusto, por enquanto, né, agora, não sei, não posso nem dizer se mente, mas, mente, mente, por que que eu digo que eu não posso dizer que mente, porque tem coisas que ele pode chegar aqui, e dar um monte de desculpa, agora, para nós, o que chega é que ele é mentirosão, aí o cara, o Andrés vai lá, vai aquela coisa, ah, o Pinóquio, e cai, então o cara mesmo veste a carapuza, então assim, cara, eu estou cansado, dessas putarias, eu estou cansado de palhaçada, então assim, o que me importa não é o Augusto Mello, não é porra de gestão de Andrés Sainz e do Iro, o que me interessa é o Corinthians, e cara, eu só sou um torcedor, né mano, felizmente a galera chega assim, pô, Croizão, ajuda lá, faz algo, não posso fazer nada, rapaziada, eu sou um torcedor feito de você, a minha voz vai ter um pouco mais de impacto, porque vocês me dão essa moral, agora, enfim, é, bom, comentem aí, vocês acham que o Augusto Mello é um cara mau caráter mesmo, ele quer afundar o Corinthians, hein, você acha que ele está fazendo falcatrua? Porque eu ainda não vi isso, a hora que eu ver, com certeza vai ser, o que eu vejo no Augusto é, ele não consegue sustentar uma parada, porque nem ele sabe, porque ele não é competente para isso, é isso, então comenta aí, talvez eu seja idiota, burro, enfim, o que vocês quiserem, mas vou repetir, até o momento, cinco, seis meses de gestão do Augusto Mello, desculpa, uma podridão, uma gestão bobona, com um monte de besteira feita, com um monte de porcaria feita, e assim, desse jeito, hoje, eu não consigo apoiar o Augusto mais, hoje, eu não consigo apoiar o Augusto mais, eu apoio o Corinthians, o Augusto fica difícil, porque, eu, quando eu converso com alguém, eu falo um bagulho olhando para a pessoa, eu quero que o bagulho seja legal, só que eu também não acho, que ele seja esse cara mau caráter, sacou? Não sei, comenta aí, você ainda está apoiando o Augusto, cara, qual que é a sua posição, em relação ao Augusto, você acredita nele, você acha que não, já era, não dá mais, você acha que a gente está ferrado, ou que tem ainda a solução, enfim, só Deus sabe, tamo junto, valeu, tchau, tchau.